olá olá pessoal eu sou o pablo da old books encadernação dessa vez eu trago esse livro para vocês aqui do cal raio poesia épica oral turca ao cliente nos enviou aqui o pdf pedindo para fazer essa encadernação é uma encadernação com esses motivos dourados aqui motivos decorativos dourados na capa mas motivos decorativos na na lombada que é boleada ou abaulada até essas duas maneiras de falar folha de guarda com esse papel marmorizado o pdf tava em ótimas condições em ótimo estado eu sempre repito aqui incansavelmente para vocês que a qualidade da impressão depende da qualidade do pdf tá então tá aqui a impressão ficou bem legal se você ainda não é inscrito no canal faça sua inscrição a ser ative o sininho para receber os próximos vídeos e deixa seu like compartilha porque isso ajuda a aumentar a relevância do nosso humilde canal aqui o índice da obra eu deixei essas folhas que a gente chama de folhas de cortesia não é que ajudam a proteger o livro e também servem é para que a pessoa possa fazer anotações eventuais aí no para quem não gosta de fazer anotação nas margens nem sempre as margens também são tão grandes assim a gente vai deixar essas folhas para poder a gente poder fazer anotações às vezes a gente deixa folhas assim até no início não às vezes o cliente pede para deixar umas folhas em branco no início no final só uma coisa que os bibliófilos no passado apreciavam muito não só por isso mas porque também dependendo do tipo de encadernação né as primeiras o primeiro caderninho e o último às vezes eles eram um pouco como dizer assim danificados então eles deixavam os primeiros caderninhos assim com poucas folhas em branco no início no final de maneira que se eles fossem é danificados se o livro precisasse ser desmontado para ser reencadernado eles poderiam talvez poder pudessem ser até substituídos por outro caderninho em branco e aí o mata matéria mesmo do livro conteúdo do livro mesmo não sofreria nenhum tipo de dano tá isso era muito comum hoje em dia não se faz mais isso para questão de economia de papel por parte das editoras e tal mas isso era uma coisa é bem interessante de ser feita tá então tá aqui pessoal mas esse essa essa confecção espero que vocês gostem muito obrigado e até a próxima o que vocês gostem muito obrigado a vocês gostem muito obrigado a vocês gostem muito obrigado a vocês